Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra hoje festa, vamos a nana Será um brilhante, boa salva de palmas O que é que isso significa? Olha o Gabriel Ah, não pode deixar o copo vazio não, né? Não pode Mas eu tô filmando Papai, aí é teu problema, vó Que que é pra você, vó, qual que é pra você esse homão aí? É o vovô? Será que já tão querendo dizer que eu já virei esse sapatão? Ah, mas foda, ó Isso é um homem, vó Agora tira do fio